Eu sou Marcelo Lima, deputado federal em Poçado e eleito pelo Estado de São Paulo, pela região do ABCDMRR. Lá da cidade de São Bernardo do Campo tive a oportunidade de ser vereador, vereador reeleito, secretário de obras, planejamento urbano, vice-prefeito e vice-prefeito reeleito. Agora vim aqui para Brasília com um grande desafio, que é realmente levar o governo federal, o orçamento da União para a nossa região se aproximar para que a gente possa ter mais apoio. E temas importantes que debati na campanha e agora eu levo ele como missão e como um grande desafio. A audiência de custódia, a gente colocar um fim na audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro para que a gente possa, aí no ABC Paulista, transformar as universidades federais, a do ABC, a de Santo André e a de São Bernardo do Campo, nos dois campos já existentes, que a gente possa levar o curso de medicina tão sonhado ao filho do trabalhador na nossa região. Estamos aqui, firme e forte, pelo Brasil Melhor.